A gente tem que pensar assim também, depois que acontece essa migração das pessoas do campo para a cidade, atrás de viver, de poder sobreviver, vai ter um deparar, vamos dizer assim, as pessoas vão se deparar com uma outra realidade, ao ponto de que, por exemplo, nós vamos ter uma cidade que não vai ter todos os mecanismos e aparelhos para suportar tanta gente. Você vai ter pessoas na rua morrendo de frio e fome, nessa França, nessa Inglaterra, desse século XIX, XVIII para XIX, nós vamos ter pessoas que vão entrar numa fábrica e vão ganhar aquele salário pífio para sustentar famílias grandes. Nós não vamos ter nenhum tipo de planejamento familiar, não vamos ter nenhum tipo de estrutura para essas pessoas. Então, assim, você vai encontrar pessoas doentes por causa do frio, por causa da...